Deus merece o mundo O que está em pé? Gente, porque essa música fala assim Estás aqui Então é um prêmio Mas Jesus está aqui Deus está aqui A presença dele está no nosso meio Porque nós estamos aqui Por causa de Deus Amém? Estás aqui Movendo entre Nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Voltando Neste luz Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando Milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Que é quem tu és É quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui, curando o motivo Te adorarei Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui, transformando os corações Te adorarei Te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Enxugue as lágrimas Estás nos corações Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Estás nos corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és cold ando Calching no deserto Meu Deus, é Deus de milagres Justo com calhar Caminho no deserto T Bienestar Doce Com Пó ligga bout… ath mówi András Eta Estás Ampor small avy A ole Obrigado.